Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não fique triste, Mestre. Eu ainda estou aqui. Eu apanho-vos da próxima, Pijamasques! Chegou a hora de ser um Power Hero! Corrida glacial! Super velocidade de gato! Super riscas de gato! Por favor! Não vamos voltar a pregar partidas! Não avanças mais, Romeu! Icecob, tem cuidado! Super pesquíssimo, não é? Também salva a cidade de catástrofes, amigo! Super bola de neve! Já acabou! Alguém deixou cair gelado! Regra dos cinco segundos! Tanto frio! Dói-me a cabeça! Icebergs infinitos! Há vilões congelados por toda a parte! Já sabes o que fazer! Abraço, torso! Feliz da noite! Oh, não! Ei, porquê te paraste? Partida, largada, sobra nela! Não! Sobra das asas de peruja! Procurem o bastão! Procurem o gongo! Procurem a viúda dragão! O quê? Onde é que estou? Está tudo bem! Estás a salvo! Foi o ninja da noite! Estava a controlar-te com... Um gongo ninja! Oh, não! Temos de tirar o gongo! Mas não tenho o meu bastão! Superpenas de... Ah! Vem com o chato! Corujinha! Ah! 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 Miúda dragão! Acho que devia devolver-te o bastão! Afinal, faz anos! Seria da tua parte a melhor atitude! Pois sim! Mas primeiro... O som está diferente! Eu estou a ir, mestre! Estou a chegar, mestre! Esquece! Só mais um passo, mestre! Ah, Niu! Não! Ah, Niu! Aqui está a melhor, mestre! Então, muitas felicidades! Mestre, que concede grande poder! O que é que quer que eu faça, senhor? Termino o trabalho! Destrói o museu! Desfalo todo como uma pinhata! Usando todo o meu poder de dragão, mestre? Sim! E agora? Para si? Sim! Para mim! Mas... Quem faz anos sou eu! Oh! Uou! 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 Uhul! Muitos parabéns, Aniu! Subscreve para mais vídeos e não percas os teus programas preferidos no Disney Junior!